Senhor presidente, senhores vereadores, nossa comunidade que assiste aqui ao vivo, bem aqueles que vão nos assistir nas suas residências. Primeiro quero aqui trazer a minha homenagem à comunidade evangélica do Salto Weisbach, que neste final de semana, sábado e domingo, Ari, com as suas fotos, comemorou seus 85 anos. Com certeza uma data significativa para todos aqueles que lá estiveram participando do culto festivo, bem como também a comunidade de navegantes, lá esteve. Parabéns a todos os membros da comunidade luterana Salto Weisbach. Também estivemos participando, vereadores, e principalmente o nosso líder do governo também esteve, na festa junina da Escola do Barão. Com certeza uma marca muito positiva para a nossa cidade, são mais de 2.200 alunos. lá estivemos também participando junto com o diretor Marcos da Silva. Parabéns a todos os professores que lá eu vi envolvidos com a festa, dependente de professores que sejam de que matéria, mas estiveram lá prestando voluntariamente uma grande folha de serviço. Parabéns a todos que lá estiveram, bem como o prestígio muito grande por parte dos pais e avós, encontro de gerações, inclusive vi lá uma família com quatro gerações, com certeza uma festa da família. Bem como também várias feijoadas em todos os bares, nós praticamente tinha uma. no Clube de Cacetírio da Itopabazinha, quero mandar um abraço especial também ao pessoal lá do Asilo, que nós também podemos participar. E também estivemos participando da Feira da Amizade, como todos os vereadores praticamente. Foram 35 mil que passaram por este final de semana, sexta, sábado e domingo, na 29ª Feira da Amizade, onde 227 entidades pudessem... O Ari tem as fotos aí, né? 227 entidades participaram. Mas eu quero, presidente, falar do projeto Bairro Saudável, sexta-feira à noite, quando o Nopul está jogando com vocês, estivemos lá na palestra com o da Samai e da FAEMA, que faz parte da sexta edição da sexta. Isso aqui ainda são fotos anteriores, Ari. Realmente, nós já estamos falando de outro assunto agora. Emílio Baumgartner, do Samai, e também a FAEMA, que demonstraram, junto com os alunos vereadores, até porque nós sabemos da importância que tem a reciclagem. E quero aqui cumprimentar a FAEMA e também o Samai, que, como servidores, lá estiveram, demonstrando que realmente vale a pena, através das escolas, fazermos aí um grande trabalho. Estivemos ontem à noite, presidente, também junto com a reunião da Comissão Temporária Especial para acompanhar o cronograma de manutenção de comportas, diques de contenção e estação de defesa civil e bombeamento. Quero aqui cumprimentar os quatro vereadores, vereador Jovino, vereador Ricardo, bem como também o vereador Caminha. Estivemos lá junto, a primeira reunião, efetivamente, fora desta casa. E dia 10 de julho teremos aqui a nossa reunião. Quero aqui também destacar a sinaleira, que aqui foi colocada na Rua 2 de Setembro, junto com a Rua São Bernardo, junto com a professora e diretora Salete, da Edelaide Stark, junto com moradores, tanto o Hilário Tribes, como também o Ronildo. E aqui destacar também o grande trabalho que foi feito pelo planejamento e Ceterb, mas aqui destacar a participação também do vereador Beto Tribes, que foi importante que ele pudesse também participar dessa conquista para a nossa comunidade. Queria pedir mais dois minutos, seu presidente. E concedo mais dois minutos. Eu também queria destacar a reunião ontem à noite da Sociedade Serrinha, que nós tivemos aí junto com o secretário Ivo Bachmann, juntamente com também o Leandro. Gostaria de destacar também a reunião de ontem, quando consegue, no Sesc Senat, na Itupava Central, onde também participamos, ainda depois, das reuniões que aqui estivemos. E também hoje de manhã, os 350 alunos receberam aí mais uma aula mágica, juntamente na Entra 21, no Teatro Carlos Gomes. Parabéns a todos que estiveram lá também. E no lançamento da Festa Itália hoje de manhã, na Havan, na edição 24ª, de 14 e 23 de julho, que vai acontecer no Parque Vila Germânica. Mas, por fim, seu presidente, eu estou muito feliz, porque a 6ª edição, juntamente com o meu gabinete, nós estivemos em 14 pessoas, juntamente com a Secretaria de Manutenção, e também com a Secretaria, com a Samai, recolhendo seis caminhões de lixo reciclado. Foram geladeiras, fogões, nós estamos deixando o bairro da Itapava Central mais saudável. E tendo que, dessa forma, e fico muito feliz, porque ontem, 11 empresas se candidataram para fazer o lixo reciclado, 100% da nossa cidade. Ações pequenas de vários bairros que nós realizamos, está aí a resposta de que, realmente, com iniciativas pequenas, vamos estar deixando os ribeirões realmente adequados, não poluídos, e já que tantos eventos que existem aqui na nossa cidade, enxurradas, essas geladeiras, com certeza, estariam dentro dos ribeirões, de repente, dos fogões, mas nós recolhemos e damos o destino correto. Parabéns ao Samai, à Secretaria de Manutenção, e a todos os assessores que estiverem junto conosco, sejam elas do sexo feminino, masculino, todos pegaram junto, para que, realmente, este bairro saudável, que hoje estamos entregando este folheto aqui, para cada morador dos 169 ruas que nós visitamos na sábado, para que as pessoas continuem reciclando, e também sabem quais as ruas que também possam ser visitadas, também pelo Samai, e o tempo de composição de cada material. Este é um trabalho que nós realizamos anualmente. Parabéns a todos que se envolveram no bairro saudável. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.